Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E meus amigos, existe muita gente que é cara de pau. Tem o cara de pau que é cara de pau deslavada mesmo, tem aquele cara de pau que não tem vergonha nenhuma de mentir, tem aquele cara de pau que não fica nem vermelho quando inventam as lorotas, e tem o Lula. É, o ex-presidiário é o maior cara de pau que o Brasil já viu. Segundo ele, ele é a alma mais honesta do Brasil, né? Mas dá uma olhadinha no que disse ele nessa entrevista à Rádio Itatiaia. Ex-presidente, bom dia. Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre corrupção. Não há como negar que durante o governo do senhor, aconteceu um grande esquema, e pra chegar nessa conclusão, acho que o eleitor basta olhar pros milhões devolvidos aos cofres públicos, segundo informações da justiça, pessoas e empresas envolvidas devolveram aí cerca de um bilhão de reais. Mas eu não quero falar de passado não, quero falar de futuro, né? Como que o senhor vai governar dessa vez? Mas teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda pra não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim. A segunda coisa que você poderia perguntar pra mim é que é verdade que devolveram um bilhão pro Petrobras, mas é verdade que destruíram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar pra esse país 270 bilhões de reais que deixou de ser investido. Porque a Lava Jato não teve outra tarefa senão a de prestar contas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. Que a imprensa tem dificuldade de reconhecer o erro que cometeram. Eu acho que seria tão importante, tão honesto, alguém da imprensa falar olha, eu queria pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós acreditamos em todas as mentiras que o Moro contou, em todas as mentiras que o Jaleó contou, e nós divulgamos e não era verdade. Então eu quero pedir desculpa. Bom, em primeiro lugar, não foi um bilhão recuperado pela Operação Lava Jato. Foram bilhões, se não me engano foram mais de 5 bilhões que a Lava Jato recuperou, e teve outros tantos bilhões que estavam em outros países, estava aquele trâmite burocrático para repatriar esse dinheiro, e estava tendo alguma dificuldade para isso. Mas foram bilhões recuperados pela Operação Lava Jato, principalmente ali nas delações, os delatores devolveram. E, em segundo lugar, o ex-presidiário não foi inocentado. Ele teve, sim, como ele disse, os processos anulados. Mas isso não quer dizer que ele é inocente, muito pelo contrário. Foi apenas considerado, o Fachin, depois de anos, ele descobriu que Curitiba não era o foro adequado para julgar o ex-presidiário, e ele disse que teria que ter sido julgado em Brasília. Mas isso não quer dizer que o Larápio é inocente. E o restante dos números que ele vomitou ali, eu vou deixar ele mesmo responder o que ele acha dele mesmo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo, eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu comecei a falar, o Jair Miller falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Bom, como vocês viram aí, o próprio ex-presidiário disse como que ele manipula os números e como que ele faz para mentir. Todo mundo sabe já o modus operandi desse indivíduo. Então ele não engana mais ninguém. Se ele acha que está ali enganando esse xiliquezinho que ele deu ali com o jornalista, ele está muito enganado. O povo não é mais bobo e agora existe uma coisa chamada redes sociais, onde o Larapio é desmentido toda hora que ele faz uma mentira. Eu acho engraçado que esse indivíduo, dias atrás ele estava falando, o Bolsonaro faz 7, 8 mentiras, conta 7, 8 mentiras todos os dias. Sabe? O cara é muito cara de pau mesmo, muito cara de pau. Ele mente e acha bonito mentir. Ele se vangloria da própria mentira. Então esse é o Larapio, Luiz Inácio Lula da Silva, que eu imagino que ninguém mais vai acreditar nesse indivíduo. Isso aí não passa de 10% na realidade, né? Os institutos de pesquisa até tentam fazer um malabarismo ali para tentar melhorar a situação dele, né? Mas já eles próprios já estão se adequando aos números e estão mostrando o que vai ser a realidade. Então nós teremos uma eleição, se tivermos eleições limpas, teremos Bolsonaro reeleito em primeiro turno. Escutem o que eu estou falando. Esse indivíduo, todo dia que ele abre a boca, ele só fala bobagem. Mentir é o que ele mais sabe fazer. Agora ele inventou de falar também, que está apoiando o MST, MTST, que esse pessoal aqui vai comandar o governo dele. Então, cada dia mais ele vai perder um pouco de algum desavisado que estava pensando em votar nele. Vai vendo essas coisas e vai desistindo da brilhante ideia. Então é isso, meus amigos. Eu peço a vocês que tenham um final de semana abençoado por Deus e nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.